Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com Zé Trajano. No dia 16 do 11, um dia após a votação, a votação que elegeu de cara no primeiro turno sete prefeitos, né, no primeiro turno. Não vamos falar, uma eleição é o nosso prato de hoje, tem muita coisa para a gente comentar, mas uma boa notícia, quer saber de uma boa notícia? A maioria dos candidatos apoiados pelo capitão Corona quebrou a cara, não só na eleição para prefeito, também como eleição para vereador. E ele diz que não fez campanha. O Mourão, que é sempre no dia seguinte de uma baboseira, de uma besteira, de uma asneira que o capitão Corona fala, ele tenta consertar. Ou então estragar mais ainda. Não, não, o capitão, o capitão Corona, ele não fala capitão Corona, sou eu que falo. Ah, o presidente não se envolveu de cabeça na eleição, não podemos atribuir a ele qualquer fracasso. Quer dizer, uma lorota, uma mentira, uma servia com isso, se meteu, usou o Palácio do Planalto mostrando foto dos candidatos. Foto dos candidatos, né? E quebrou a cara, quebrou a cara em muitos lugares, principalmente aqui em São Paulo. Onde o cavalo paraguaio russomano foi despencando, 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 até que despencou e se agarrando de qualquer forma o capitão Corona e tal. E mostrou o desprestígio, né, do capitão Corona aqui na capital paulistana. Ficou em quarto lugar, quarto lugar, ali junto com o Mamãe Falei, essa coisa toda. Uma boa notícia também para essa eleição, terminada ontem, é a presença de transexuais, travestis, mulheres negras e até alguns indígenas. Que, alguns prefeitos, mas na maioria candidatos a vereador, que se elegeram, e curioso, vou falar mais sobre isso, curiosamente, várias dessas candidatas foram eleitas, tiveram a maior votação nas capitais, grandes capitais. Eu vou fazer uma pequena relação, mostrar foto delas e tal. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para muita gente, né, mandar um abraço para o maior fenômeno que eu achei dessa eleição, que é o Guilherme Boulos, que enfrentou o candidato do governador Dória, né, que tentou se livrar da campanha, mas no final estava abraçadinho com o Covas, o governador Igual Madica aí de São Paulo. Aliás, o Covas só existe porque o Dória abandonou a prefeitura para ser candidato a governador. Ele que dizia que não ia abandonar a prefeitura. Então, a campanha do Boulos contagiou, né, foi emocionante, é emocionante ainda, e já ganhou o apoio do PT. Gilmar Tato já telefonou para o Boulos, Fernando Haddad já se pronunciou no Twitter e o presidente Lula também. Então, vão rumar juntos e, com certeza, obviamente, também o Orlando Silva, do PCdoB e tal. Outros partidos já estão tentando ver o que vão fazer. Ciro Gomes e o Lupe, Lupe presidente do PDT, e o Ciro Gomes, que é o grande nome desse PDT de hoje, não é aquele PDT brisolista da minha época, PDT de hoje, querem que o PDT apoie a candidatura do Boulos, que é uma boa notícia também. E o Márcio França está reunindo os seus auxiliares, assistentes e tal, para ver se apoiam o Boulos ou se ficam em cima do muro, né. Vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, meu abraço aqui para o Guilherme Boulos, pela sua excelente campanha, uma campanha contagiante. E um abraço também para Marília Arraes, lá em Recife, né, disputando pau a pau com o primo dela, o João Campos, que foi para o segundo turno. E uma campanha maravilhosa também, da neta do inesquecível Miguel Arraes. E também mandar um grande abraço para Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, que está no segundo turno. É a renovação da política de esquerda no Brasil. Grande abraço para todos eles. Posso falar aqui também do Suplizim, que é da velha guarda, mas merecia essa votação em massa que recebeu. É o vereador mais bem votado de todos anos do país. Um abraço também para o Tarcísio Mota, que é um dos mais votados do país, e o mais votado no Rio de Janeiro, superando, inclusive, o Carluxo Bolsonaro, que se vangloriava de ser o vereador mais votado no Rio. Agora não é mais. Agora é o Tarcísio Mota no PSOL. Nós vamos falar também aqui, a gente ficou muito angustiado aqui ontem, aqui em São Paulo, né? Porque pipocava resultados de todos os lugares, de prefeituras em todos os, de interior, de litoral, do Brasil afora, e aqui em São Paulo nada. Era o 0,39. Esse 0,39 ficou durante horas e não avançava, e não avançava. Coisa impressionante, né? Até que lá de noite, no final da noite, saíram os resultados e a gente pôde conferir que o Guilherme Boulos, no segundo turno, ao lado do candidato do Dória, o Covas. Os bolsonaristas, aquela Zambelli, que teve parentes, candidatou aqui em São Paulo e quebrou a cara, e a Joyce, que quebrou a cara, nem teve 2% dos votos, começaram a falar que era fraude. Vejam vocês a cabecinha de Santo Anófrio desse pessoal. Falando que era fraude. Essa coisa foi uma armação. Ao contrário do que existiu. Na verdade, eu vou contar que houve aqui uma matéria da Patrícia Campos Melo, foi o lado de vocês que tentou interferir no tribunal eleitoral. Vamos falar da pandemia, os números, vocês sabem, que vêm aumentando. Agora o governo do Estado já não está, de forma enfática, dizendo que não aumentou. Está reconhecendo que a cura ficou grave. Os leitos dos hospitais particulares estão repletos aqui em São Paulo. O número de casos aqui no Brasil só aumenta. É a segunda onda, que não é a segunda onda porque a primeira não acabou. O número que nós temos aqui, eu vou falar com mais detalhes para frente, é 165.858 óbitos, 165.858 óbitos e 5.864.943 pessoas infectadas. Eu vou falar de Campeonato Brasileiro, que está tendo a rodada, foi toda no sábado por causa da eleição de ontem. O Internacional perdeu, Flamengo empatou, São Paulo e Atlético Mineiro, que se deram bem, que são times que estão disputando lá na ponta a liderança do campeonato. Está vendo o jogo agora, Curitiba 1, Bahia 0. Estava o Curitiba 2, com certeza o VAR anulou o segundo gol do Curitiba. Hoje tem dois jogos, esse Curitiba e Bahia, está acontecendo agora. E o outro jogo é, está aqui, é, deixa eu ver aqui, é, eu falo para vocês já já. Eu tenho a tabela aqui, Botafogo e Bragantino. Mas esse é só às 8 horas, tá? Você pode participar com 11992-0305-06. 992-0305-06. E a gente bate aquela bola. Com certeza vocês estão loucos para falar sobre a eleição de ontem, né? Porque aconteceu muita coisa, né? E a gente tem essa expectativa de segundo turno aqui em São Paulo, segundo turno em Porto Alegre, segundo turno lá em Recife, segundo turno em Belém. Mandar um abraço para o deputado Edmilson também, que é uma coligação dos partidos de esquerda. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, o Capitão Corona, que segundo Mourão, não se envolveu de cabeça. É mentira, se envolveu sim. Ele pode ser até punido, não sei de que forma, pelo Tribunal Eleitoral, porque fez propaganda na função de presidente, usando instalações no Palácio da Alvorada, mostrando foto dos candidatos dele. Candidatos até vereador, veja onde desceu o Capitão Corona. Mas a pior derrota, eu já falei, foi a do Russo Romano, esse grande cavalo paraguai, que é a terceira vez que se candidata, e, enfim, é desidratado à medida que os dias passam. Eu tenho uma relação aqui. Em Minas, em Belo Horizonte, Bruno Engler, do PRTB, que também era apoiado pelo Capitão Corona. E o Calil lá ganhou de barbada. O Crivella, ele tinha dois candidatos no Rio. E o Crivella, que desastradamente governa a cidade do Rio de Janeiro, que é uma desgraça total. E o Luiz Lima. O Crivella, aos trancos e barrancos, conseguiu chegar ao segundo turno, com apoio principalmente dos evangélicos. Deixa eu ver mais aqui. Dos 45 candidatos a vereador que ele apoiou, ele apoiou o vereador. 33 foram derrotados. 33 foram derrotados. E o filhote, o 02, o Carlucci, que se vangloriava, porque ele é vereador há anos e anos e anos. Ele foi eleito vereador com 17 anos. É a primeira vez que ele foi eleito. Ele não é mais o mais votado do Rio de Janeiro. E a mãe dele, mãe do 01, 02, 03, da Rogéria Bolsonaro, foi candidata também a vereadora e quebrou a cara. Ela já foi vereadora e não se elegeu. Beleza, né? Mas eu tenho notícia boa também aqui. Tenho notícia boa. Eu estou falando de várias notícias boas, né? A nossa querida Carol Solberg, que tinha sido, de forma injusta, punida pela Justiça Desportiva, com advertência, que era uma maneira de intimidação, que era uma censura, lembra? Ela foi agora absolvida, agora, na tarde, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ela gritou fora Bolsonaro, sofreu aquela advertência. E agora foi absolvida no julgamento de 5 a 4. E parabéns para a Carol, né? E vejam vocês o que é natureza, como diria o saudoso Zé Trindade. O menino lá que apresenta o The Voice, o BBB, Thiago Leifert, certa vez falou que política e esporte não se misturam. Foi uma das maiores batatadas besteiras que ele falou na vida dele. Recebeu também um caminhão de melancia e de críticas, né? Porque esporte e política se misturam sempre, permanentemente. Está aí a Carol, está aí o Lewis Hamilton, né? Está aí a Democracia Corintiana, está aí o Casa Grande. Pessoal da NBA, pessoal do futebol feminino dos Estados Unidos. Exemplos, 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 exemplos. Usou isso para manter a advertência contra a advertência a Carol Soberto. Mas foi voto vencido, tá bom? Vocês podem participar. Eu já vou dar já voz a vocês. Só quero também parabenizar e dizer aqui o seguinte. Eu falei que travestis, transexuais, mulheres negras conquistaram vitórias importantes. Saúdo todas elas, sabe? É um avanço muito importante. Isso aconteceu em vários pontos do país. Vamos lá. Eu até vou ilustrar. Primeiro, a Erika Hilton, do PSOL, será a primeira mulher trans a ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores. Trans e negra. Carol D'Artora, do PT, tornou-se a primeira negra eleita vereadora em Curitiba. Parabéns. Em Cuiabá, também pela primeira vez uma mulher negra chega à Câmara Municipal. É a Edna Sampaio, do PT. É o mesmo caso de Camila Valadão, do PSOL. Primeira mulher negra eleita vereadora em Vitória. A travesti Beni Brioli, do PSOL, foi a vereadora mais votada em Niterói. Mulheres negras também foram as mais votadas em Nova Friburgo, Serra Fluminense, no Estado do Rio e Uberlândia, Minas Gerais. Campina Grande, na Paraíba, terá pela primeira vez uma vereadora negra. E quero destacar também e mandar um grande beijo para a Mônica Benício, do PSOL, que foi eleita para a Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, viúva da Marielle Franco. Porto Alegre foi a capital em que mais cresceu a participação de mulheres da política. 30%. Serão 11 vereadoras e 25 vereadores. Parabéns para todas elas. A relação é muito maior do que essa, eu só separei algumas, porque senão a gente não daria tempo de ficar falando aqui no programa. Vamos ver o nosso pessoal? Vamos lá. Pim, pim, piririm, pim, pim. É, dia 29, compareça, não se abstenha, vote. Fernando Fernandes, a abstenção foi muito grande. Fernando Fernandes do Rio, pois é, não deu para Benedito e agora paz contra Crivella, é dose. Em compensação, foi eleita a Tainá de Paula, grande figura, também um beijo para a Tainá, arquiteto e urbanista ligada às causas de habitação popular e à cultura. Candidata sugerida pelo querido amigo Luiz Antônio Simas. Paulo Mato Grosso, Salvador. Errar é humano, perder eleição é russo-omano, é rimu. José Edson na Vila Guilherme. A derrota do Tosco foi avassaladora nessas eleições. Agora vamos com o Boulos e a Guerreira Erundina, com apoio do PT, possivelmente do PDT, do PSB. Vamos ver o que vai acontecer. Derrotar os tucanos e se apropriar da Prefeitura de São Paulo. Mário Capoeira do Mexiga, estamos no segundo turno, vamos vencer a direita em São Paulo. Suzy da Climação. Hoje eu não quero reclamar de nada, diz a Suzy. Estou muito feliz com o Boulos Erundina no segundo turno. Vamos falar de abstenção? Vamos. Bom, já era esperada uma abstenção grande por causa da pandemia. As pessoas não querendo sair de casa, claro, temendo o vírus e tal. Mas foi muito grande. É a maior desde 1994, que quase 30% dos eleitores sempre estiveram. Segundo o TSE, Tribunal Superior, mais de 34 milhões de brasileiros deixaram de votar. 34 milhões. O Brasil tem quase 148 milhões de eleitores. O Rio de Janeiro foi estado com o maior número de abstenções. 28%. Entre as capitais, Porto Alegre teve o maior índice de abstenções. Ué, mas se aqui fala que é o Rio, como é que é o Porto Alegre? Estou até errado. Porto Alegre foi maior, com 34%. Ah, não. O Rio de Janeiro, estado, mas cidade foi Porto Alegre. Agora entendi. Capital foi Porto Alegre. Estado foi o Rio de Janeiro. Segundo o cientista político Jairo Nicolau, ele também vê um outro motivo para a abstenção, que é interessante. Creio que a abstenção é um fenômeno que antecede a pandemia, diz ele. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há eleitores que começam, de fato, a se descolar do sistema eleitoral. A possibilidade de justificar a ausência por celular é mais uma tentação para o eleitor desinteressado, segundo o professor. A gente, segundo ele, está criando na prática o voto facultativo. Posso morar num bairro distante, não quero pegar ônibus, nem tomar sol, justifico pelo celular. A explicação que ele dá é viável. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos falar também mais do Suplifi. Ah, bom, depois eu falo do Cuca, que teve alta. Mandar um grande abraço para o Pepe, Zé Macia, ídolo, canhão da Vila, os maiores jogadores de futebol brasileiro todos os tempos, campeão mundial dos 58, 62, campeão mundial pelo Santos, que está internado, segundo a família, está bem. É só uma prevenção, uma precaução, porque ele está com 85 anos. É uma figuraça o Pepe, é uma figuraça. Vamos falar um pouco de música. 42 anos hoje da morte do grande compositor de samba em redos, de samba, de partido alto, Candeia. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 35, e morreu em 16 de novembro de 78, com apenas 43 anos. Ele começou na Portela, foi da Portela muitos e muitos anos, depois se desentendeu lá, mas é muito ligado culturalmente a Portela. Vamos relembrar um trecho de um partido alto dele, ele mesmo interpretando o Testamento do Partideiro. Vamos lá, vê e ouvir. Aos meus amigos deixo o meu pandeiro, Salve o Candeia, né? 42 anos da morte dele, que se deu aos 43 anos. O Jonas Lima, aqui da Vila das Belezas, em São Paulo, lembra, é bom a gente sempre falar do futebol feminino, então a gente esquece do futebol feminino. As meninas do Corinthians jogam hoje na Arena pela semifinal do Brasileiro contra o Palmeiras, um clássico, Corinthians e Palmeiras. A gente vai falar disso amanhã, dando resultado. O Alberto Santana de Osasco fala, excelente oportunidade para a esquerda mostrar que está viva. Isso foi só um ensaio para 2022. Clementino Arco Verde, aqui de São Paulo, tentaram invadir o sistema para validar a fake news preferida dos fascistas, de que a urna eletrônica não é segura, mas se deram mal. Eugênio da Tijuca, meu bairro, Tijuca, sou da Força do Pena. Que inveja que estou tendo da população paulistana que tem oportunidade de eleger no governo progressista. Forte abraço. Lucas Salgado de Curitiba. Boa noite. Hoje também é aniversário da morte do Freud. Manda um abraço para o pessoal de Jaraguá Futebol Clube em Curitiba. É. Freud, 28, 81 anos da morte. Sim, muito Freud. Vamos falar do Catarse? Você entra no catarse.me barra TVT e nos ajuda. Você contribuindo com R$ 35,00 ou mais por mês, você tem descontos nas lojas do MFT Armazém do Campo, que eu canso de repetir aqui porque é muito legal. Produtos sem agrotóxicos, preços justos, orgânicos, alimentos, vale a pena. E você contribui com o jornalismo aqui da TVT e da Rádio Brasil Atual. Contamos com a sua contribuição. Vamos lá. Número da pandemia. Eu já falei 165.858 óbitos, desde o início da pandemia aqui no Brasil, da Covid-19. 5.864.000 pessoas infectadas. Mas vamos lá. Três estados, entre eles São Paulo, tiveram crescimento na média de mortes. Vou repetir. Três estados, entre eles São Paulo, tiveram crescimento na média de mortes. Em cinco estados, caiu. Então, ou seja, a coisa está aumentando e é perigosa. O governador Almofadinha de São Paulo, que apoia o Covas, decidiu adiar para 30 de novembro a nova fase de flexibilização da economia por causa do aumento de internações. Agora estão reconhecendo. A gente falava, eles estavam negando. A gente falava baseado em dados de médicos, cientistas e tal. O número de pacientes levados aos hospitais do estado de São Paulo cresceu 18%. A administração do Engomadinha se recusava a admitir que as internações estavam crescendo. Agora já estão tirando o pé, colocando o pé no freio, tá? Vamos lá. Tem uma boa notícia sobre o Covid. Agora mais uma vacina. Agora a empresa norte-americana Moderna anunciou hoje que a vacina produzida por ela tem 94% de eficácia. Está na fase 3 dos testes, que é a última. Os pesquisadores da farmacêutica informaram que os resultados foram melhores até do que eles esperavam, do que eles podiam imaginar. A pesquisa foi feita com 30 mil voluntários que receberam a dose ou de vacina ou de placebo. Os resultados ainda não foram publicados em nenhuma revista científica. Mas é mais uma notícia boa que venham vacinas de todos os lugares, da China, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar, porque a gente precisa mesmo que essa vacina chegue logo. Falando de brasileiro, o Bahia empatou. Agora está Curitiba a 1, Bahia a 1. São os dois jogos de hoje. Esse Curitiba e Bahia estão em andamento. E Botafogo e o Bragantino se enfrentam mais tarde. Eu já falei dos hackers que tentaram invadir o Tribunal Superior Eleitoral, mas já falei. Bom, o Suplicy é o vereador mais votado do país. Parabéns, Suplicy. Você merece pela gana, tenacidade, pela batalha, pela luta. Ele teve 167 mil votos, 167 mil 427 votos. Entre os dez vereadores com melhor desempenho nas urnas de todo o país, três de esquerda. O Suplicy, o Tarcísio Mota, do PSOL, quinto mais votado no Brasil e primeiro no Rio, e a Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, que ficou na décima posição. Parabéns para os três. Eu não vou botar tela do brasileiro, não. Eu vou falar só que o pessoal... Põe uma tela rapidinho, vamos lá. Esporte Vasco, esses jogos foram todos no sábado. Esporte 0, Vasco 2. Boa vitória do Vasco. Santos, com o time todo improvisado, ganhou do Internacional. Que coisa, hein, Abel? Segunda derrota do Abel. Goiás 0, Atlético Paranaense 1. Fortaleza 2, São Paulo 3. Jogaço. Fortaleza agora sem o técnico Agersene. E o São Paulo indo bem, indo bem. Olha o Fernando Diniz aí, gente. No sábado, Corinthians 1, Atlético Mineiro 2. Corinthians vencia por 1 a 0. Atlético está bem, o Atlético. Grêmio 4, Ceará 2. Olha, o Grêmio está chegando, hein, gente. Palmeira de Fluminense. Palmeira de Fluminense. O Palmeira ganhou de 2 a 0. Palmeira está chegando. E Flamengo empatou com o Atlético Goianiense. E tem um gol perdido pelo Lincoln, garoto de 19 anos, que costuma entrar no time principal, que vai entrar para a história como um dos gols mais fáceis de fazer. E o gol desperdiçado. Bom, é um negócio antológico esse gol que o Lincoln perdeu. Falei que o Curitiba está empatando com o Bahia 1 a 1. E Botafogo e Bragantino jogam daqui a pouco. Um abraço para o Cuca, treinador do Santos, que depois de nove dias internado por causa da Covid, saiu agora, né, está tudo bem com ele, mas vai ter que ficar dez dias ainda em repouso, tá? O Santos tem dez jogadores do time profissional infectados, além da comissão técnica e do time de futebol feminino, tá? Mesmo esse pessoal todo infectado, o Santos conseguiu ganhar de 2 a 0 do Internacional, que poderia ter sido líder do campeonato se não perdesse. Recomendando, como sempre, o Programa Central do Brasil, 15 para as 8, tá? Produzido pelos movimentos populares, atendendo a pauta do telespectador, eu sempre recomendo. Antes do momento de cobrança, eu vou botar, ver se tem mais coisa. Mais aqui o nosso pessoal que está querendo participar. Vamos ver aqui, ó. Pim, pim, pum, pum, pim, pim. Não. Está aqui, ó. Quatro minutos? Quatro minutos. Então eu vou aqui falar do momento cobrança. Deixa eu ver se tem mais uma notícia que eu quero aqui, ó. Cozado, teve de tudo essa eleição. Teve um prefeito de uma cidade do interior que ele morreu na véspera, mas o nome dele estava lá na urna, né, na urna eletrônica. Foi eleito com 60% de votos. Teve lugar que empatou, 5 mil a 5 mil e tanto que empatou, né? É um negócio de louco. Mas a gente está de olho aqui no segundo turno em São Paulo, no segundo turno em Recife, no segundo turno em Porto Alegre, além de outras cidades, eu estou falando de capitais, né? E lá de Belém também. Momento cobrança, 978 dias do assassinato e da execução de Marielle Anderson. Foi no dia 14 de março de 2016. E até agora, nada. Ninguém sabe quem mandou matar, por que que mandaram matar. É impressionante esse caso. E o porteiro do condomínio Vivendas das Barras, onde morava o capitão Corona, um dos filhos dele, vários milicianos, se pirulitou, sumiu, desapareceu, ninguém mais sabe dele. Impressionante. E os 13 celulares do ex-capitão Adriano, que foi morto lá na Bahia, tinha 13 celulares. Falava com quem? Quem ligava para ele? E ele que tinha familiares que trabalhavam no gabinete do Dudu, não sei se do Dudu ou do Flávio, eu acho que do Flávio. É impressionante, né? Conhecidíssimo, recebeu medalha quando estava preso, condecorado pelos filhos do Bolsonaro. É impressionante. É, torcida brasileira não é fácil, não. Ora, continuou um a um, tá? As conversas entre quem apoia aqui no segundo turno aqui em São Paulo estão acontecendo. Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais se dá para dar uma noticiazinha aqui para vocês. Eu dei boas notícias hoje, hein? Tem uma entrevista... Dois minutos. Eu já falei da Carol Soberg, que foi absolvida. Parabéns, Carol. Vamos lá. Então, gente, eu, como sempre, termino o programa aqui colocando música de extrema qualidade em música brasileira. Feita em casa, durante a pandemia, sem sair por aí, né? Hoje eu vou botar mais uma vez uma cantora que eu descobri no decorrer desses dias aqui de eleição, de ficando em casa. Que é a Vanessa Moreno. Canta muito bem, toca muito bem violão. E ela vai interpretar uma música maravilhosa. do Djavan e do meu saudoso amigo, tijucano como eu, Aldir Blanc. Então, com a Vanessa Moreno, vocês vão ouvir aquele um, tá? Do Djavan e do Aldir. Depois da Vanessa Moreno, você fica com o seu jornal ao vivo. A gente vai falar muito de eleição durante toda essa semana. Porque dia 29 é o segundo turno. Vote. Não esqueça de votar. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.